tá aqui próximo me ouvindo o que? eu sei que vós está aqui próximo então por que não entra em comunicação comigo aqui nesse momento? mostre algo pra mim aqui que eu posso entender a tua presença aqui nesse local opa, olha isso, olha isso, olha isso, rapaz, dá uma olhada nisso pessoal parece que dá pra escutar algo aqui, vocês viram ali o que aconteceu? vocês viram o que aconteceu? opa, 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 eu vi um vulto aqui, eu vi algo passando aqui pessoal eu sei que vós está aqui próximo então se comunica comigo aqui nesse momento diga algo pra mim aqui vocês viram o que aconteceu? foi impressionante, não foi? opa opa meu nome é Ulisses Deadline sou criador de memória sobrenatural a minha história vem antes e antes fui formado ao obscuro pedaços de minha formação tiveram êxito a isso e a isso hoje sou o que sou andei nas trevas ouvi demônios eu pude sentir o vazio dentro do lado negro o silêncio perturbador das noites frias aos ventos mudo os olhos do mal a observar a cada fresta a cada estralar de meus passos eu senti a energia do que meus olhos puderam ver e o calafrio da morte cheirando a escuridão aqueles que se foram deitados em lápides ali estão e aqueles em luzes andando na escuridão chegaram a mim e ao olhar aos meus olhos não tiveram a força para atacar porque o único mal que viram ao olhar aos meus olhos foi o próprio mal de teus reflexos Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL SACONVENIDO Certo? E muito feliz por conseguir fazer esse retorno, cara. Porque tem muito tempo aqui, hein, pessoal? Bom, vou mostrar um pouco ao lado aqui. Como eu disse a vocês. É um lugar antigo. Muito antigo. Isso é louco. Eu vi ali o lado... Opa, parece que eu vi algo ali. Bom, enfim. Ali havia um poço. Hoje estou vendo só uma árvore ali. E essa árvore aqui é bizarra também, hein, pessoal? Vou me aproximar um pouco dela. Eu lembro que naquele tempo eu me aproximei dessa árvore aqui, sim, ó. Olha isso, cara. Ela é bizarra. Chegou um pouco mais próximo aqui. E enorme, hein? Olha isso. A árvore está virando aqui para vocês entenderem o tamanho dessa árvore. Acredito que talvez dê para vir ali. Certo? Mas é enorme. Enfim. Dando continuidade aqui. Tirando o fato, pessoal, do local... Vou virar aqui para mim. Tirando o fato, pessoal, do local ser muito antigo, ok? Essa via aí na frente de carros e de asfalto aí, essa estrada que tem aí, já aconteceram muitos, muitos, muitos acidentes. Muitas pessoas já passaram por outra vida, cara. E pode ser que haja ligação aqui ao local. Não sei. Faz muito tempo que eu não gravo aqui, mas eu espero conseguir algo para vocês, ok? Vamos lá. Como eu disse a vocês que havia um poço aqui, eu não posso ficar vacilando, porque por mais que ele foi soterrado, devido à quantidade de chuva... Ah, já estou vendo ali, realmente tem umas madeiras ali. Devido à quantidade de chuva aqui, ok, pessoal? Eu não posso vacilar não, mas aqui havia um poço, cara, e era bacana aqui, hein? Aí, ó. Você pode ver como que ele vai abrindo, ó. Por mais que o poço foi soterrado, né? Bom, enfim. Você está indo por aqui, agora eu estou vendo que tem um... Opa! Rapaz, você é louco? Achei que tinha pisado em cima de uma cobra, cara. Aí, o pessoal fala, um simples tijolo, certo? Tá vendo o tijolo aí? Aqui, ó. Se fosse uma cobra embolada aí, eu já tinha dançado. Ah! Bom, são coisas assim, iniciais, que já vai mostrando o contato do lugar. Deixa eu ver aqui. Olha isso, cara. Tem uns limões enormes aqui, ó. Você é louco? Olha isso, cara. Quem conhece isso aqui é limão cravo. Nossa, que cheiroso. Bom. Mais tijolo. Estou pisando aqui, pessoal, porque olha o jeito do mato, vocês estão vendo? Então. E aqui eu já estou vendo que é a parte do terreirão. Do terreiro que havia aqui no local, tá vendo o que tem aí? Certo? Vou me aproximar mais aqui. Ele está coberto aqui pelo capim, ó. Ok? Não só aqui. Toda essa parte aqui, como ali também, ó. Acredito que dê para ver a mureta ali, tá vendo, pessoal? Certo? Então isso aqui há muito tempo atrás. Pessoas trabalhavam e usavam esse terreiro, chamado terreirão, para estar espalhando café, para estar secando. Cara, isso é muito antigo, pessoal. Certo? O estado da casa, você já vê que é super antigo. Vim aqui sentir algo no meu pé, mas não tem nada. Bom, enfim. Eu vou estar caindo para dentro aí agora. Vocês estão vendo marcas aí no... 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 No pasto. Porque as vacas passaram aqui agora. Sem dúvida, é obscuro o lugar. Vamos lá. Vamos tentar uma comunicação aqui nesse local. Vamos clicar aqui para ver como é que está ficando. Vamos clicar aqui para ver como é que está ficando. Vamos lá, pessoal. Ok? Amanhã, antes de eu inverter a lanterna aqui, a planta de testa, eu vou estar mexendo aqui. Ok, pessoal? Enfim... Eu peço licença aqui do local. Mais uma vez, eu peço licença aqui do local. É como eu disse a vocês. É um lugar obscuro. Cara, você é louco. Aí. Os carros passando lá na pista fazem barulho, pessoal. Isso aqui não é legal. Essas telhas aqui, cara, caem na minha cabeça aqui. Não vai ser legal se tiver algo aqui e acontecer. Alguma manifestação aqui. Escuta, 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 escuta. Escuta. Eu escutei, hein? Sentimento de que havia uma porta aqui, ó. Existe algo aqui que já sentiu a minha presença aqui no local? Existe algo que já sentiu a minha presença? Está sentindo e vendo a minha luz aqui no local? Que se comunique comigo aqui agora? Diga algo aqui que eu possa entender? O que é? Opa. Opa. Rapaz. Eu vi algo aqui. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Cara, a pior coisa que tem, cara, você está saindo do lugar assim de costa, cara. Opa. Ah, eu falo, cara, obscuro. Ah. Ali havia um forninho, ó. Com certeza aqui é a cozinha. Está aqui próximo me ouvindo, ok? Eu sei que você, eu sei que você está aqui próximo. Então, por que não entra em comunicação comigo aqui nesse momento? Mostre algo para mim aqui que eu posso entender da tua presença aqui nesse local. Opa. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Rapaz. Dá uma olhada nisso, pessoal. Parece que dá para escutar algo aqui. Vocês viram ali o que aconteceu? Vocês viram o que aconteceu? Opa, 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 opa. Eu vi um vulto aqui, ó. Eu vi algo passando aqui, pessoal. Eu sei que vós está aqui próximo. Então, se comunique comigo aqui nesse momento. Diga algo para mim aqui. Vocês viram o que aconteceu ali? Foi impressionante, não foi? Opa. 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 Diga algo para mim. Diga algo para mim. Diga algo para mim. Ah. Cara, viável que eu não lago! Apareça novamente aqui pra mim, eu peço! Caramba! Cara do céu! Olha aqui na minha frente, cara! Na nossa frente, pessoal! E olha como é que é alto aqui! É alto! Cês tão vendo? É alto! Opa, apagou a lanterna aqui! Ah, não! Cara, eu não estou agora! Não é possível! Opa, 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 opa! Olha isso, pessoal! Olha isso! Nossa! Cara, impressionante, cara! Impressionante o que aconteceu aqui, pessoal! Olha isso! Olha isso! Cara, você é louco! Opa, 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 opa! Cara, eu estou inteiro arrepiado, cara! Eu estou inteiro arrepiado, pessoal! Escuta, 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 escuta! Olha isso! Tem algo respirando aqui, ó! Tem algo respirando aqui, ó! Cara, minha cabeça está doendo! Vocês viram aqui, ó! Vocês viram aqui? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi! Agora eu vi, pessoal! Eu vi, eu vi! Estava aqui, ó! Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara, eu estou inteiro arrepiado, cara! Eu estou inteiro arrepiado! Eu estou inteiro arrepiado! Olha isso! Olha isso! Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL